O ex-senador Osmar Dias esteve na 43ª Expo Umarama, onde ministrou uma palestra com foco no agronegócio. Ele, que é engenheiro agrônomo, era uma das presenças mais aguardadas da exposição. Chegou pela manhã na Sociedade Rural, onde teve uma reunião com lideranças da região e, no período da tarde, deu início à palestra com o tema Paraná de Olho no Futuro. Nós temos que discutir o futuro do Paraná. Creio que esta é uma região que carece de investimentos do governo do Estado. Nós temos o problema da BR-323, que precisa ser solucionado, para que esta região tenha, nesta via, um processo mais rápido de desenvolvimento. É uma região que tem um agronegócio forte, mas que precisa também de um programa de transformação da sua produção, aqui mesmo na região. E isso vai gerar renda, empregos para os trabalhadores e esta região merece, porque ela contribui muito para a receita do Estado. E como que você acredita viabilizar tudo isso? É bem, nós temos que ter eficiência do poder público. Essa BR, nós já temos uma licitação pronta da concessão e precisamos verificar se há problemas ou não com essa licitação. Se não tem problemas, vamos em frente. Se tem problemas, eu acho que o próximo governo tem que cuidar para que uma licitação seja feita de forma que não tenha nenhum questionamento. O importante é que nós temos que assumir um compromisso com a região de que essa BR tem que ser duplicada. Porque aqui, além de morrer muita gente nesta BR, nós temos que cuidar também do escoamento da produção e do conforto melhor para as pessoas que vivem aqui. Ele falou ainda que a região carece de investimentos do governo do Estado e precisa de uma maneira urgente de um programa de transformação. Nós precisamos retomar, junto com os produtores da região, um programa para melhorar a qualidade do solo. Nós temos que trazer alternativas de produção para a região, porque é uma região que tem um clima excepcional. E temos que criar um programa de estímulo, de incentivo para que as indústrias que aqui existem possam crescer. E outras possam se instalar aqui, porque transformando a produção aqui, nós vamos ter mais renda para a região. Eu creio que essa é uma meta que nós podemos conquistar. Eu não tenho dúvida da competência das pessoas que moram e trabalham aqui. Agora, é preciso um programa que possa, inclusive pensando na questão tributária mesmo, atrair novas empresas para a região. Na oportunidade, falou ainda que é pré-candidato ao governo do Estado. Eu costumo olhar para frente, não para trás. Os resultados das eleições nunca me fizeram desrespeitar meus adversários ou brigar com a população, porque não me escolheu para governar o Paraná. Eu só fui estudar, me preparar melhor, conhecer melhor cada região, saber o que as pessoas pensam em cada região. E eu quero, nesta fase agora, conversar com a população. Se for isso mesmo que a população deseja, eu estou determinado a ser candidato a governador. No momento, me coloco como pré-candidato.